Estamos de volta por aqui, são 6 horas 45 minutos, agora 6 e 45. Foi perdida uma carteira branca com os documentos de uma motocicleta em nome de Antônio Carlos. Pedimos a quem encontrou o favor de entregar aqui na Rádio Aie, tá bom? Bom dia pra você. Fabiano Marcelino de Souza perdeu todos os documentos. Quem encontrou o ligue para 988998156 e nós agradecemos. Vamos lembrando a você que amanhã vai acontecer lá na Apavama, para os seus associados, um churrasco promovido aí pelo clube. E a Apavama convida todos os sócios, todos os seus sócios para estarem participando, tá bom? Vai ser a partir do meio dia, logo após vai ter aí a coleta de lixo às margens do lago, tá? Então fica essa dica pra você. 7 horas, aliás, 6 horas 46 minutos, 6 e 46. Nós estamos juntinhos por aqui e vamos até às 9 da manhã. 14 minutos para 7, 6 e 46. E aí E aí E aí E aí